Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre o regionalismo. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a pena de vocês. Se inscreva e deixe a pena de vocês. O regionalismo é um elemento da literatura, é um grupo de movimentos literários, é um movimento literário que surgiu depois da Semana de Arte Moderna. Então o regionalismo veio trazer explicações sobre a região local, o ambiente em que está presente nas obras literárias. Eu já havia falado sobre o romantismo, em que os escritores do período do romantismo esqueciam a realidade, eles fugiam da realidade, esqueciam os problemas da realidade, fugiram dos problemas da realidade, fugiam da realidade e procuravam se esconder na fantasia, no sonho. Então eles se refugiavam na fantasia, no sonho. Então os escritores do romantismo fugiam da realidade e procuravam a fantasia, o sonho e a fantasia. Então essa é a característica do período do romantismo. No realismo é o contrário, eles não fugiram da realidade, procuravam mostrar os problemas da realidade, do que aconteceu, das coisas que acontecem na realidade e procuravam mostrar em suas produções literárias, nas suas criações, nas suas produções literárias, as coisas que acontecem na realidade, os problemas da realidade, os problemas sociais, problemas econômicos, políticos, sociais e ambientais também, problemas da realidade. E surgiu no período, isso foi a característica do realismo. Do realismo, nós vamos para o modernismo. Já é o pré-modernismo, que anunciou o modernismo, veio o modernismo mesmo, com a Semana de Acha Moderna, que inaugura o modernismo. E aí depois dessa fase, aí tem a nacionalidade, a expressão da nacionalidade, que havia acontecido no período do romantismo, expresso nas obras literárias do romantismo, voltou no modernismo, a expressão da nacionalidade. E agora, mais na segunda fase do modernismo, agora nesse outro momento do modernismo, já vem a característica, as obras literárias apresentam a característica regionalistas, que são as mesmas características regionalistas que havia no período do romantismo. Só que naquela época era o regionalismo mostrando a natureza, apresentando as coisas da natureza, a beleza da natureza, as coisas, as características da região, as características próprias da região, peculiares características próprias da região, de cada região. A região sul é a região mais fria, a região norte é a região mais quente. Então, mostrava-se o clima da região, a característica da região, a vegetação da região, os vegetais, o tipo de vegetação da região e o tipo de pessoa que vive naquela região. Então, é uma característica que mostra a região, por isso que é regionalismo, mostra a região. Então, que veio desde o tempo do período do romantismo. Aí foi para o realismo, o realismo já mostrou os problemas da região, que o modernismo mostrava, o romantismo mostrava o regionalismo de forma, assim, escondendo os problemas, não apresentava os problemas da região. Mostrava as características da região, somente as características da região e como é aquela região, sem apresentar os problemas. Já o realismo, ele já mostra os problemas, o realismo naturalismo mostra os problemas da região. E depois veio o modernismo, mostrou, veio apresentar as características da região, mas com aquela intenção de apresentar a nacionalidade, a nacionalidade brasileira, a expressão da nacionalidade brasileira, no primeiro momento do modernismo. Então, mostrando mesmo as características da região brasileira, várias regiões brasileiras, as características naturais da região brasileira. Agora, no regionalismo, vem trazendo as características próprias de cada região. Então, a região norte tem sua própria característica, a região nordeste tem sua própria característica, a região centro-oeste tem sua própria característica, a região sul tem sua própria característica, a região sudeste também tem sua própria característica. Então, os autores de cada região, um autor, um escritor, um autor da região nordeste, ele vai escrever uma obra literária expressando as características da região onde ele mora, que ele é do nordeste, nordestino, é do nordeste, da região do nordeste, nasceu no nordeste, ele é nordestino. Então, ele vai criar obras literárias em seu livro, vai criar obras literárias com características próprias daquela região, daquela região onde ele nasceu, daquela região onde ele mora, daquela região onde ele vive. A mesma coisa, a pessoa que nasce no sul, ele vai trazer características, vai criar obras literárias com características daquela região do sul, que ele é de lá. Então cada um da sua região vai apresentar, cada escritor, cada autor de cada região vai apresentar a característica própria de cada região, da região própria onde ele mora. Então é isso, cada escritor, cada autor vai apresentar a característica própria da sua região, da região onde ele mora, da região onde ele nasceu, da região onde ele viveu, da característica própria da região onde ele está. Então, e ele vai mostrar em suas obras inteiras os problemas que acontecem, por exemplo, na região Nordeste. Temos muitos autores da região Nordeste, escritores, autores da região Nordeste, e a maioria deles, eles apresentam a característica em comum. A característica em comum é a seca, porque é uma região de clima quente e por ser uma região de clima quente, tem a seca. Porque a seca é um fenômeno da natureza, que acontece principalmente na região Nordeste. Então ele já presenciou essa pessoa, esse autor, esse escritor, esse autor, ele já presenciou o fenômeno da seca. E aí ele vai apresentar esse fenômeno da seca em sua obra literária. Então, isso está presente, o tema da seca, o problema da seca, está presente em várias obras literárias de muitos autores do Nordeste, da região Nordeste. Por exemplo, temos o exemplo do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, que é um escritor, é um escritor do Nordeste, se não me engano que ele é da região, ele é de Alagoas. Ele é escritor nordestino e de Alagoas. Ele escreveu o livro Vidas Secas, o Graciliano Ramos. É, só confirmando aqui, mas é mais ou menos isso. É Vidas Secas, é isso mesmo. Então, o escritor Graciliano Ramos escreveu o livro Vidas Secas, em sua obra literária. E nesse livro, nessa obra literária que ele escreveu, essa obra literária que ele criou, ele apresenta justamente, ele apresenta o problema da seca, da seca, da região Nordeste. Tem um outro escritor que também apresenta a questão da seca, o problema da seca, da região Nordeste. É a Raquel de Queiroz. Ela também, assim como a Raquel de Queiroz, assim como o escritor Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz também apresentou o problema da seca, no livro O 15. Também. A gente pode fazer a comparação dessas duas obras literárias. O 15 de Raquel de Queiroz, com vida a seca de Graciliano Ramos. A gente pode encontrar muitos pontos em comum. Essa é a comparação dessas duas obras literárias, desses dois autores. Mas podemos encontrar a seca, a questão da seca, o problema da seca, que está presente naquela região, na região do Nordeste. Então, o escritor Graciliano Ramos, no livro Vidas Secas, ele retrata muito bem, ele mostra muito bem a seca, os problemas da seca, as pessoas, como vivem as pessoas nessa região, as dificuldades que as pessoas têm de viver naquela região da seca, a pobreza, a fome, o sofrimento que a pessoa passa naquela região. E de viver naquela região da seca. Então, o ambiente, ele está determinando a vida daquelas pessoas. O ambiente, no caso lá, a seca. Então, aquelas pessoas são pobres, elas passam por aquelas dificuldades. No livro Vidas Secas, as pessoas nessas obras, esses personagens dessas obras, eles passam dificuldades que são resultados do ambiente em que eles vivem, que é a seca, que é o ambiente nordestino e que tem a seca. Então, é um ambiente que vai transformar a vida daquelas pessoas. Por isso que eu tenho esse nome, Vidas Secas. Então, ele retrata muito bem, o Graciliano Ramos, no seu livro Vidas Secas, retrata muito bem esses problemas que as pessoas passam naquela região que tem a seca. Então, ele enfrenta todas essas dificuldades, passam por todos aqueles sofrimentos, todas aquelas dificuldades. E ele vem mostrar esses problemas, essas dificuldades que essas pessoas têm, que essas pessoas passam, do seu livro, na sua obra literária. Então, eu tenho 15, de Raquel de Queirolas, que trata do problema da seca. A Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que também trata do mesmo problema, fala também do problema da seca. Tem o Menino de Engenho, de José Lins do Rego, ele é pernambucano, ele escreveu vários livros do ciclo da cana-de-açúcar. O primeiro é o Menino de Engenho, que fala dos engenhos, o engenho de cana-de-açúcar, lá da região nordeste, lá de Pernambuco. Então, ele vai mostrar, começando dos engenhos até chegar na usina. Então, mostra como é a vida naquela época, em que havia os engenhos, os engenhos de cana-de-açúcar. Então, a primeira obra de José Lins do Rego, O Menino de Engenho, do ciclo da cana-de-açúcar, a primeira obra do ciclo da cana-de-açúcar, O Menino de Engenho, de José Lins do Rego, vem mostrar isso aí, vem mostrar sobre como eram os engenhos de cana-de-açúcar, como era a vida nos engenhos lá, na cana-de-açúcar. É lá da região nordeste também, mais especificamente de Pernambuco. E aquele é de lá, de Pernambuco, então, ele vai mostrar essas obras da região do nordeste de Pernambuco. Outro escritor pernambucano também é o, ele é bem conhecido, ele é bem famoso, bem conhecido. É o Aguinaldo Silva, ele é pernambucano também, assim como José Lins do Rego, ele é pernambucano. E ele se destacou, ele trabalhou na delegacia de polícia, então ele era escrivão, na delegacia de polícia, então ele começou a escrever, nisso aí que teve a experiência com a escrita. Depois ele foi trabalhar, fazer a apresentação de teatro e foi chamado para a televisão e ele apresentou obras literárias, novelas, na teledrapaturgia. Então ele é o rei da teledrapaturgia, o rei do Ar e do Nobre, a maioria das novelas dele, que são apresentadas no Ar e do Nobre, tratam justamente disso, da região nordeste. Então, as novelas de Aguinaldo Silva, as novelas de Aguinaldo Silva, mostra, a grande maioria das novelas de Aguinaldo Silva, mostra a região nordeste, lá da região de Pernambuco, da região nordeste, mostra o clima da região, mostra as características daquela região, da região nordeste. Então, ele é um escritor regionalista, da região nordeste. Então, muitas obras dele, muitas novelas dele, mostram justamente isso, a região nordeste, a característica da região, a característica do povo, como vivem aquelas pessoas daquela região, da região nordeste, a cultura daquela região, da região nordeste. Aí tem também o outro autor conhecido também, ele é paraibano, mas ele morou um tempo em Pernambuco. É o Ariana Suassuna. Ariana Suassuna é aquele autor, é o criador do Alto da Copadecida. Então, ele também tem aquela preocupação de trazer a cultura nordestina nas suas obras, cultura nordestina do nordeste. Então, as obras do escritor do Ariana Suassuna, tem cangaceiro, tem lá o camponês, a pessoa que trabalha no campo. Então, tem as pessoas que vivem naquela região, a região mais rural também, ou então pequenas cidades próximas da região rural. Então, ele mostra a cultura também nordestina. Então, ele tem aquela preocupação de mostrar a cultura nordestina, a seca também. Então, ele é um escritor regionalista também. Ariana Suassuna é um escritor regionalista. E apresenta as características da região nordeste. Então, a preocupação dele é também apresentar as características da região nordeste e a cultura do povo daquela região, da região nordeste. Então, aí temos o Graciliano Ramos, com o livro Levidas Secas, que mostra, que apresenta os personagens que enfrentam dificuldades, que passam por situações difíceis, que é resultado da região onde eles moram, que é uma região de seca, que tem a seca. Então, essa é a característica da obra Levidas Secas, de Graciliano Ramos. E o Raquel de Queiroz também é a mesma coisa, apresenta a mesma situação. E no livro 15, que diz que tem o livro 15, por causa do ano de 15, em 1915, que foi o ano que teve uma grande seca lá na região nordeste, era do Ceará, que era de lá do Ceará. Então, o menino de gênio, José Lins do Rego, também apresenta características da região também, e a cultura também da região, nas obras de José Lins do Rego, apresenta a região, em suas obras literárias, apresenta a região, a cultura da região, mostra os personagens que vivem naquela região, mostra como aquelas pessoas vivem naquela região. Então, é porque na literatura nós temos o ambiente, tem um personagem, o ambiente, o tempo, só que no regionalismo tem um destaque maior para o ambiente. Então, muitos personagens, os personagens das obras literárias, da ficção, das obras de ficção, muitos personagens, eles passam, eles vivem uma situação, uma vida, que é a consequência do ambiente que eles vivem. Então, é por causa disso que é chamado de regionalismo, que é o ambiente que traz, vamos dizer assim, que determina a vida daquelas pessoas, que faz com que as pessoas vivam daquela forma. Então, mostra a dificuldade. Muitos autores escritos, eles dizem em suas obras literárias, autores regionalistas dizem, que aquelas pessoas que estão vivendo, aqueles personagens, aquelas pessoas que estão vivendo daquela forma, por causa do ambiente que elas vivem, por causa do ambiente que elas estão naquele lugar, naquela situação, estão passando por essas dificuldades, estão passando por essa situação difícil, então, é por causa do ambiente. O Jorge Amado, ele é da Bahia, então, ele apresenta a cultura, a região da Bahia, do lugar onde ele viveu. Então, Bahia, então, é o cenário das obras de Jorge Amado, da Bahia, a região da Bahia, como vivem as pessoas naquela região, ele mostra a cultura da Bahia, como vivem aquelas regiões. E também, ele não deixa de, ele também apresenta, não deixa de falar dos problemas que existem, na região, como o Capitã de Areia, que tem os meninos de rua, que vivem na rua, então, depois se tornam imaginais, e ele apresenta esses problemas, problemas sociais, em sua obra literária. Então, tem aqui um choque, a dúvida de, entre o poderoso e o mais fraco, ou do político poderoso, e daquele cidadão comum, o mais humilde, que é mais fraco. Então, tem um conflito, conflito entre o político poderoso, ou, que não seja político, mas pessoas que têm grande riqueza, pessoas que têm poder econômico, pessoas que estão em um nível mais elevado, mais alto, diferente daquele, daquele outro, que tem pessoas comunas, que não têm muito conhecimento, muito estudo, não têm muito, pessoas simples, que vivem uma vida mais simples. Então, ele mostra essa diferença entre daquele que está no nível mais alto e daquele que está no nível mais baixo. As diferenças sociais, do rico e do pobre, do poderoso e do fraco. Então, aí o regionalismo, ele foi surgindo. O romantismo, ele somente mostrava a região e as belezas da região. O regionalismo. A região brasileira, as belezas da região. Aí, depois, no realismo, começou a falar dos problemas. Os problemas da região. Aí, depois, veio no modernismo, no pré-modernismo, apresentou o regionalismo também mostrando os problemas. Até um pouco mais do que o realismo, porque ele está avançando na consciência, no pensamento crítico dos autores sobre a região. Então, eles trouxeram aquele despertar da consciência crítica. para o leitor pensar e refletir e pensar por que aquelas pessoas vivem daquela forma. Por que aquelas pessoas vivem daquele jeito? Por que aquelas pessoas vivem daquela forma? Então, e os autores vão dizer assim, elas estão vivendo daquela forma por causa da região, por causa da região onde vivem. aí, ele vem mostrar não só os problemas da região, o regionalismo veio não só mostrar os problemas da região, veio mostrar as características da região, ele vai mostrar os problemas da região e também as características da região ele vai mostrar as características da região e também os problemas da região os problemas da região onde aquelas pessoas vivem, os problemas da região o tipo de pessoa que vive as características dos personagens daquela região onde vivem como vivem aquelas pessoas ele vai trazer a característica dos personagens mesmo a característica dos personagens, como eles vivem eles vivem de uma forma mais simples de uma forma mais nobre ele mostra como eles vivem esses personagens e também apresenta todos esses elementos, a característica da região, a característica dos personagens que vivem naquela região e os problemas que acontecem naquela região, que é resultado daquela região. Então, as dificuldades que os personagens passam, os problemas que os personagens enfrentam, que muitas vezes é resultado daquela região onde eles vivem. Aí tem o Jorge Amado, tem o Alcântara Machado, que fala da região de São Paulo. Do Sul, nós temos Alcântara Machado, ele é um escritor mais da região de São Paulo. Ele mostra também, apresenta obras que falam da região de São Paulo. E o Érico Veríssimo, ele já é do Sul, ele é gaúcha, da região do Sul. O Érico Veríssimo, ele apresenta suas obras literárias, ele apresenta suas obras literárias, mostrando a região Sul. Então, o Érico Veríssimo também é importante porque ele tem um livro, O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento dividido em três partes, é uma trilogia, dividido em três partes. O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, o Tempo e o Vento, ele conta a história da região Sul, da região onde ele mora. Então, ele conta a história de como surgiu aquela região, o estado daquela região, a região Sul, a região onde ele morava, a região Sul. Conta como surgiu aquela região, a história da origem daquela região, da região Sul. Aí ele vai criar uma história de ficção, de uma briga de família, tipo aquele homem e Julieta, briga de família, que aí mistura essa história de ficção com os acontecimentos reais da história da região. Então, aí ele vai contar a origem da região, a origem do surgimento daquela região, a história da origem daquela região, a história do surgimento daquela região. E misturando esse fato histórico que aconteceu realmente, na realidade, com os acontecimentos ficcionais, com os acontecimentos de ficção que ele criou, dos personagens, das famílias, da briga de interfamílias, da guerra que existia entre as famílias e tudo. Que teve até um de uma família que namorou uma pessoa de outra família inimiga, tipo aquela história de Romero e Julieta, mais ou menos isso. Então, e aí no meio disso tudo ele vai contando a história da região, de como surgiu aquela região, tudo. Aí ele mostra a cultura da região. Então, é um romance histórico, né? Um primeiro romance histórico regionalista do nosso país, O Tempo e o Vento, de Érico Verisco. Então, vale a pena ler, ele é muito interessante, já foi apresentado na televisão, né? Então, é uma obra muito importante, é um romance, é um épico, é um gênero épico, uma hipopéia, um gênero épico, que vai além do romance, né? É um gênero épico, que conta a história da região, de como surgiu aquela região, e de como vivem as pessoas daquela região, e a cultura daquela região, a precisa da cultura daquela região. Então, o Jorge Amado apresenta a região do Nordeste, né? O Jorge Amado e os outros escritores também. Então, o Jorge Amado apresenta a região do Nordeste, a cultura da região Nordeste, os personagens que vivem na região Nordeste, as pessoas que vivem na região Nordeste, como ele apresenta a região Nordeste, como é aquela região Nordeste, aquela região do Nordeste, e apresenta as características da região, além de apresentar as características da região Nordeste, apresenta os personagens que vivem naquela região Nordeste, os problemas que eles enfrentam naquela região Nordeste, e a cultura também da região Nordeste. O Érico Viris faz a mesma coisa, ele apresenta a região Sul, apresenta as características da região do Sul, além de apresentar as características da região sul apresenta os personagens que vivem na região sul apresenta também os problemas que vivem as pessoas na região sul e além disso ele também conta a história da origem de como surgiu aquela região então isso é muito interessante também porque diferente de Jorge Armado ele conta a história de como surgiu aquela região, a origem daquela região como surgiu aquela região o Érico Veríssimo e sua obra o Tempo e o Vento o Tempo e o Vento do Érico Veríssimo tem essa característica então temos aí vários autores de regionalistas, vários, vários autores no pré-modernismo eu tinha falado do Montrilobato que apresenta a característica rural da região rural de São Paulo daquela região de São Paulo característica rural do Caipira de Catatu que fica lá, ficava naquela região lá não queria trabalhar e aí depois o Montrilobato disse ele não queria trabalhar mas chamava ele de preguiçoso depois ele compreendeu disse que não queria trabalhar porque ele estava com problema de saúde ele foi se tratar foi no médico se tratou, curou o problema da saúde e teve força para trabalhar começou a trabalhar então ele disse assim ele não é assim o GKT não é assim ele está assim porque ele estava doente ele estava com problema de saúde então aí depois que ele foi no médico o médico passou o remédio tomou o remédio ele se curou ficou e teve força para trabalhar e começou a trabalhar tanto que depois ele mostra o GKT rico já por causa do resultado do trabalho dele ele começou a trabalhar mas ele também disse que as pessoas pobres que vivem aquela situação como vivia o GKT de pobreza é por causa dos poderosos que não olhavam para aquelas pessoas não tinham aquele olhar para aquelas pessoas pessoas pobres porque ele é um caipira que vive em uma região na região rural e aí não tem muito conhecimento muito estudo e é uma pessoa simples e assim ele falava da importância dos estudos que é importante porque ele falava dizia o seguinte quem não lê mal fala mal ouve mal vê então é importante você ter conhecimento e como ele não tinha conhecimento ele era vamos dizer assim era enganado pelos poderosos então era enganado pelos poderosos mas depois mais na frente ele mostra esse mesmo personagem trabalhando estudando e se tornou uma pessoa melhor depois ele chama de Zé Brasil então é o seguinte que o Brasil passa nessa situação de pobreza dificuldade mas ele tem chances de sair dessa situação e de se tornar um país melhor então é isso nós temos condições de crescer ele falava que o Brasil tem petróleo depois foi descobrir que realmente o Brasil tem petróleo e foi provado mesmo que o Brasil tem petróleo bastante e e assim isso é uma fonte de riqueza para todos nós o petróleo e aí o nosso esforço do nosso trabalho também na gente se dedicar se esforçar trabalhar a gente consegue chegar lá ter uma vida melhor para nós e para todos que estão ao nosso arredor então basicamente o regionalismo é isso nós temos apresentado os escritores regionalistas depois fazer outro vídeo especificando mais os escritores regionalistas tem outro escritório regionalista também importante é o é o Guimarães Rosa Guimarães Rosa ele é apresentando a sua obra o tempo não tempo e vento não tempo e vento é o era que eu vi isso é o era que eu vi isso Guimarães Rosa é é grande setor veridas grande setor veridas então aí é o Guimarães Rosa nós vamos ver mais na frente nós vamos ver mais na frente ele o Guimarães Rosa é apresentador regionalismo mas o regionalismo que apresenta questões universais né questões que está no ser humano questões mais elevadas psicológicas espirituais questões mais universais de problemas de coisas que estão presentes na vida de todos nós então ele apresenta questões universais na obra do grande setor veridas de Guimarães Rosa mas vamos ver mais na frente então aí o regionalismo aqui está presente é destaque aqui um pouco aqui essa importância do regionalismo havendo retrospecto da literatura ficcional brasileira percebem três momentos fundamentais da tendência regionalista houve progressivamente uma consciência do pitoresco em função da qual os autores passaram a exaltar as seguranças de nossa natureza as particularidades de um país novo e as virtudes de nossa gente basta ler José de Anicala Guiberti Bernardo Guimarães Alfonso Farinos Gastão Cruz e outros para acender esse ufanismo pitórico e nativista do regional momento em que os romancistas exploram temas até então considerados literários os protagonistas eram gente humilde do interior da província os problemas sociais portanto eram objeto de estudo e reflexão a partir do realismo essa tendência ganhou força expandiu-se no pré-modernismo e desenvolveu-se no modernismo com autores que procuravam combater a importação cultural e artística daí surgiram entre outros José Américo de Almeida José Alenço do Rego Graciliano Ramos Raíca de Queiroz Erico Vício e Jorge Amado o super regional em que os ficcionistas ficcionistas ainda que dentro de um cenário pitoresco e regional suscitaram problemas mais gerais universais nessas três telhas estão essas são as características do regionalismo é isso aí um grande abraço e até de boa pra cima tchau 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 tchau